Uma chuva diferente Agora está se formando no céu Temporal de bênção e poder Um calor tão glorioso invade toda a igreja Quinhentos leões de puro fogo, santo e poder Pra fazer a enfermidade desaparecer Pra fazer o inimigo fugir de você Uma nuvem de vitória está sobre a igreja A previsão de Deus diz que vai chover Vai chover linguagens estranhas por todos os lados E desse temporal quero sair molhado Molhado e revestido por esse poder Agora o impossível vai acontecer É a promessa de Deus O fogo vai descer Por esse poder É a promessa de Deus O fogo vai descer Por esse poder Já começa a acontecer Debaixo dessa chuva posso contemplar Aleluia daqui Glória e aleluia de lá Inundando os irmãos Com a bênção nas mãos Vejo milhares de anjos Vindo no imenso trovão Desse lado tem poder Desse lado tem vitória Aqui na frente tem irmãos Sendo batizados dando glória Ali no meio o fogo cai Toda enfermidade não resiste e sai Pelo santo nome de Jesus Uma chuva diferente agora está inundando Esta igreja Temporal de bênção e poder Um calor tão glorioso está queimando o pecado Destruindo tudo que aflige você Quinhentos graus de puro, fogo, santo e poder E já fez a enfermidade desaparecer E já fez o inimigo fugir de você Uma nuvem de vitória continua na igreja A previsão nos diz que ainda vai chover Vai chover limões estranhas por todos os lados E desse temporal quero sair molhado Molhado e revestido por esse poder Agora o impossível vai acontecer É a promessa de Deus O fogo vai descer Por esse poder É a promessa de Deus O fogo vai descer Por esse poder Por esse poder Aleluia Aleluia daqui Glória e aleluia de lá Inundando os irmãos Como a bênção nas mãos Vejo milhares de anjos Vindo no imenso trovão Desse lado tem poder Desse lado tem poder Desse lado tem vitória Aqui na frente tem irmãos Sendo batizados Santo glória Ali no meio o fogo cai Toda eternidade não resistiu Sai pelo santo nome de Jesus Ali no meio o fogo cai Ali no meio o fogo cai Toda eternidade não resistiu Sai pelo santo nome de Jesus Quinhentos graus de puro Fogo, santo e poder Fogo, santo e poder Eu tenho um Deus Que não vai deixar Essa luta me matar O desespero me tomar Por mais pressão que seja A situação No controle ainda está Na palma de suas mãos O choro dura uma noite Mas alegria Ela vem pela manhã Eu creio Eu creio Só quem creio vai cantar A ilha Que a figueira Não floresça E não haja fruto na vide Que o produto Todavia me alegrarei Todavia me alegrarei Todavia me alegrarei Aleluia 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 Eu creio Eu creio Eu creio Eu creio Eu creio Eu creio Todavia me alegrarei Todavia me alegrarei Todavia me alegrarei Ainda Eu creio Não floreça, não arraja-se na vida O produto da vida, a vida Toda a tua beleza, toda a tua beleza Toda a tua, toda a tua beleza Toda a tua beleza, toda a tua beleza O sono dura uma noite O sono dura uma noite Mas a alegria Ela vem pela manhã Eu creio Nós profetizamos o Senhor Em nome de Jesus O sono dura uma noite Mas a alegria Ela vem pela manhã O tempo de capeta chegando Na sua casa em nome de Jesus A alegria Que a figueira não floresca E que não haja fruto na verde E o produto da livreira Toda a tua beleza Toda a tua beleza Toda a tua beleza A alegria A alegria Que a figueira não floresca E não haja fruto na verde E o produto da oliveira E o produto da oliveira E o produto da oliveira Toda a tua beleza Toda a minha me alegrarei Toda a minha me alegra Toda a minha me alegra Toda a minha me alegra Toda a minha me alegria Sua morte ali na cruz Carregando a minha dor Você se expôs por mim Se entregou em meu lugar E me deu uma nova chance Eu vou recomeçar Vou deixar na cruz Tudo o que passou Tudo o que ficou Pra trás Olho pra você Corro pra você Seu amor me chama Sua morte ali na cruz Sua morte ali na cruz Carregando a minha dor Você se expôs por mim Se entregou em meu lugar E me deu uma nova chance Eu defendo desse amor Do seu amor Mais que tudo Eu confio que esse amor Tem poder Pra curar dores Pra curar dores Vou deixar na cruz Vou deixar na cruz Tudo o que passou Tudo o que ficou Pra trás Olho pra você Corro pra você Seu amor me chama Me chama Eu vou deixar na cruz Eu vou deixar na cruz Espírito Santo Meu Consolado Espírito Santo Tu sabes quem eu sou E mesmo assim Te importas Comigo E mesmo assim Tu és santo Tu és santo Tu és santo E outra palavra Se faz necessária Se faz necessária Pra te descrever Tu és santo Tu és santo Tu és santo Procuro Procuro palavras Pra te descrever Espírito Santo Amigo Abrigo Renovo Consolo Espírito Santo Espírito Santo Espírito Santo Santo de Deus Que fala Comigo Que ora Por mim Com gemidos Inesprimíveis Em todos os momentos Vem me convencer Que sou dependente de Deus Oh, 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 oh Santo de Deus Não te afastes de mim Não te retires de mim Espírito Santo Espírito Santo Tu és Santo Tu és Santo Que outra palavra Se faz necessária Pra te descrever Tu és Santo Tu és Santo Procuro palavras Pra te descrever Espírito Santo Espírito Santo Meu amigo Meu abrigo Tu és Santo Renovo Tu és Santo Consolho Tu és Santo Amém o Espírito Santo Tu és Santo Savi o Salvador Continua A Às vezes meu coração chora, vai chegando a noite, eu não vejo a hora De ir para a igreja adorar a Deus E quando chego olho pro altar, vejo o pastor sentado Olhando pra igreja que está calada Vejo em seus olhos um olhar sofredor Porque se lembra com saudades da primeira igrejinha Que era pequena e apertadinha e não existia luz pra clarear Mas quando o pastor pregava, o céu se abria A igreja orava e o poder caía Aquela que era a igreja de oração Igreja pequena Onde Deus falava O poder caía E a sua igreja Jesus visitava Onde está agora Aquela igrejinha Que o louvor subia E no mesmo instante o poder caía Eu sinto que esta igreja é como a de outrora As crianças cantam e também dão glórias E a mocidade é firme na fé E quando esta igreja clama O Senhor responde Descendo sua glória e o seu poder Fazendo milagre acontecer E hoje o pastor desta igreja Se encontra feliz Vai ensinando o que a Bíblia diz Mantendo sua igreja firme Fiel E toda igreja em oração Prossegue prudente Em consagração Marcham para a frente A igreja que ora vai morar A igreja que ora vai morar no céu E a igreja que o louvor subia E no mesmo instante o poder caía Igreja pequena Igreja pequena Onde Deus falava O poder caía E a sua igreja Jesus visitava Onde está agora Aquela igreja que o louvor subia E no mesmo instante o poder caía O louvor subia E no mesmo instante o poder caía O louvor subia E no mesmo instante o poder caía A igreja que o louvor subia Já na alva-luz do dia Lá estava a cena Que me impressionou Um anjo preso a Jacó Que por sua bênção lutou E jamais desistiu Não largava o anjo Ele muito insistiu Não sairia dali Sem sua bênção E a mão De tanto ele insistir O anjo lhe atacou E abençoado ele foi Oi Preciso de uma bênção Não vou desistir Sem ela eu não vou sair daqui Só saio quando o Senhor me tocar Não posso mais ficar sem ti Sem ti Nada vai impedir A unção de Deus A unção de Deus sobre mim Preciso de uma bênção Não vou desistir Sem ela eu não vou sair daqui Só saio quando o Senhor me tocar Não posso mais ficar sem ti Sem ti Nada vai impedir A unção de Deus Sobre mim Sobre mim Que por sua bênção Não vou desistir Não sairia dali Sem sua bênção Na mão De tanto ele existir O anjo lhe atacou E abençoado ele foi O anjo lhe atacou Preciso de uma bênção Não vou desistir Tem uma bênção Sem ela eu não vou sair daqui Só saio quando o Senhor me tocar Não posso mais ficar sem ti Sem ti Nada vai impedir A unção de Deus sobre mim Preciso de uma bênção, não vou desistir Sem ela eu não vou sair daqui Só saio quando o Senhor me tocar Não posso mais ficar sem te sentir Nada vai impedir A unção de Deus sobre mim A unção de Deus sobre mim Me conheces bem Sabes quem eu sou E mesmo assim Me amas Mesmo sem merecer Teu amor me alcançou Mergulhado estou Em Tua graça Teu amor Teu amor me fez Seu filho E eu não sou mais bom Eu tenho um pai E o meu pai me ama Ele é tão bom E eu não sou mais bom E eu não sou mais bom Eu tenho um pai E o meu pai me ama Ele é tão bom E eu não sou mais bom Não, 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 eu tenho um pai E eu não sou mais bom E eu não sou mais bom E eu não, não, eu tenho um pai Teu amor me fez Teu amor me fez Ser livre Ser livre Ser livre Teu amor me fez Ser tão livre E eu não sou mais bom Eu tenho um pai E o meu pai me ama Ele é tão bom E eu não sou mais bom Eu tenho um pai E o meu pai me ama Ele é tão bom E eu não sou mais bom Não, não, eu tenho um pai E eu não sou mais bom Não, não, eu tenho um pão Eu não sou mais órfão, eu tenho um pai E o meu pai me ama, ele é tão bom E eu não sou mais órfão, eu tenho um pai E o meu pai me ama, ele é tão bom Eu não sou mais órfão, eu tenho um pai E o meu pai me ama, ele é tão bom E eu não sou mais órfão, eu tenho um pai E o meu pai me ama, ele é tão bom E eu não sou mais tão bom, não, não Eu tenho um pai E eu não sou mais tão bom, não, não Eu tenho um pai E eu não sou mais tão bom Vejo nos seus olhos uma lágrima rolar Fazendo transparecer o seu interior Anda sem sentido, vive sem razão Machucado está seu coração Mas chegou a hora de tudo terminar A dor vai embora, já pode cantar Sinta o seu coração explodir de emoção Jesus nele entrou Onde Jesus mora, não há tristeza Onde Jesus mora, não há dor Não há choro Onde Jesus mora, só existe alegria A gente canta todo dia É feliz quem tem Jesus no coração Mas chegou a hora de tudo terminar A dor vai embora, já pode cantar Sinta o seu coração Sinta o seu coração explodir de emoção Jesus nele entrou Jesus nele entrou É feliz quem tem Jesus Onde Jesus nele entrou Onde Jesus mora, não há tristeza Onde Jesus mora, não há tristeza Onde Jesus mora, não há dor 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 Não há choro Onde Jesus mora, só existe alegria A gente canta todo dia É feliz quem tem Jesus É feliz quem tem Jesus no coração É feliz quem tem Jesus no coração É feliz quem tem Jesus no coração Onde Jesus mora, não há dor Onde Jesus mora, não há dor Oh, mestre, o mar se revolta As ondas nos dão pavor O céu se reveste de trevas Não temos um salvador Não se te dá que morramos Podes assim dormir Se a cada momento nos vemos Se emprestes a submergir As ondas atendem ao meu mandar Sossegai, sossegai Seja o encapelado mar A ira dos homens O gênio do mal As águas não podem E a mal tragar Que leva o Senhor Rei do céu e mar Pois todos convém ao meu mandar Sossegai, sossegai Com o rosto estou para vos Salva-se, sossegai Mestre, na minha tristeza Estou quase a sucumbir A dor que perturba Minha alma Oh, peço te ver Banir De ondas do mal Que me encontrem Quem me fará sair Pereço sentir Oh, meu Mestre Vem logo, vem me acudir As ondas atendem ao meu mandar Sossegai, sossegai Seja o encapelado mar A ira dos homens O gênio do mal As águas não podem As águas não podem A mal tragar Que leva o Senhor Rei do céu e mar Pois todos ouvem ao meu mandar Sossegai, sossegai Sossegai, sossegai Com o rosto estou para vos Salvar-se, sossegai Mestre, chegai Mestre, chegou A bonança Em paz Eis o céu E o mar O meu coração Goz a calma Que não poderá Findar Fica comigo Fica comigo Ó meu Mestre Dono da terra e céu E assim chegarei Bem seguro Ao porto destino meu As ondas As ondas atendem Ao meu mandar O serai Seja o encapelado mar A ira dos homens O gênio do mal Tais águas não podem A mal tragar Que leva o Senhor Rei do céu e mar Pois todos ouvem ao meu mandar Sossegai, sossegai Convosso estou para vos Salvar-se, sossegai 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 二 Sossegai Imagine um lugar Onde tudo é muito lindo Imagine um lugar Onde não haverá dor Nem ódio, nem rancor É o céu pra onde eu vou Imagine você Voando com os anjos Imagine você Andando pelas ruas De ouro e de cristal Como nunca viu igual Eu queria ir pra lá Se eu pudesse estar lá Não queria voltar Só pra ver o meu rei Frente a frente com o pai Só cantando assim Santo, Santo é Senhor Para sempre cantaria Imagine você Num corpo transformado Imagine você Falando com Abraão Isaac e Jacó Estaremos juntos lá Imagine você Recebendo uma coroa Imagine você Cantando num coral Um hino sem igual Um hino triunfal Eu queria ir pra lá Se eu pudesse estar lá Não queria voltar Só pra ver o meu rei Só pra ver o meu rei Frente a frente com o pai Só cantando assim Santo, Santo é Senhor Para sempre cantarei Eu queria ir pra lá Se eu pudesse estar lá Não queria voltar Só pra ver o meu rei Frente a frente com o pai Só cantando assim Só cantando assim Santo, Santo é Senhor Para sempre cantarei Eu queria ir pra lá Se eu pudesse estar lá Não queria voltar Só pra ver o meu rei Frente a frente com o pai Só cantando assim Santo, Santo é Senhor Para sempre cantarei Eu queria ir pra lá Se eu pudesse estar lá Não queria voltar Só pra ver o meu rei Frente a frente com o pai Só cantando assim Santo, Santo, Santo é Senhor Para sempre cantarei Frente a frente com o pai Só cantando assim Santo, Santo é Senhor Para sempre cantarei Pra sempre cantarei Pra sempre cantarei Pra sempre cantarei Deus não vai deixar Você no vento Esta luta vai passar Ele hoje vai cessar Puro sofrimento Alguém está dizendo Deus te esqueceu Que Deus te abandonou Mas Deus não esquece os seus Não, não Esta luta vai passar Esta luta vai passar Ao teu lado Deus está Ele não te deixa só E quando Deus levanta Pra te dar vitória O inferno em potestade Tem que recumar Se este Deus está na frente Ele garante a bênção Não adianta o inimigo trabalhar Surgem onze mil Pra te derrubar Se está protegido É escolhido Ele Tem que ser parado E por dentro de Sempre é guardado No esconderijo Está nas mãos Do grande Deus Ele é o teu refúgio É tua fortaleza Ele é o teu socorro É teu protetor Ele é o altíssimo Guarda de Israel De toda a terra Ele é Senhor Seu nome está acima De todos os nomes Ele faz principais Por terra Caminirem E toda autoridade Está em suas mãos E está contigo Nesta luta Vai até o fim Vai contigo Vai contigo Até o fim Quando Deus levanta Pra te dar vitória O inferno em potestade Tem que recumar Se este Deus está na frente Ele garanta a bênção Não adianta o inimigo trabalhar Surgem onze mil Pra te derrubar Se está protegido É escolhido Ele Tem que ser parado E por Deus Segundo Sempre é guardado No esconderijo Está nas mãos Do grande Deus Deus Está nas mãos Do grande Deus Que o inimigo se levantar contra ti Deus te diz assim Se passares pelas águas Elas não te afogarão Se passares pelo fogo Ele não te queimará Quebra o arco e corta a lança Queima os carros no fogo Aqui é pai Ele é Deus É tremendo É o todo poderoso Quando Deus levanta Pra te dar vitória O inferno em potestade Tem que recumar Se este Deus está na frente Ele garante a bênção Não adianta o inimigo trabalhar Surgem onze mil Pra te derrubar Você está protegido É escolhido Ele Quente Separado E por Deus Sentido Sempre é guardado No esconderijo Está nas mãos Do grande Deus Ele é o grande Deus Ele é o grande Deus Ele é o teu refúgio Tua fortaleza Ele é o grande Deus Ele é o terra Feche os teus olhos neste lugar E eleve o pensamento nas alturas E pela fé toque em Jesus Mas pra isso é preciso o romper da multidão A tua cura acontecerá Quanto tempo esperou, não pare agora Apenas um toque irá mudar O destino de tua vida, a tua história Jesus, o filho de Davi, está passando aqui Até a orla do vestido dele faz curar Pois a virtude e a unção Toque agora e estenda a mão Todo poderoso está aqui Cristo já está passando aqui Toda multidão e toque nele Virtude sairá O todo poderoso está aqui Cristo já está passando aqui Estenda a tua mão e toque nele Ele vai te curar Um certo dia, uma mulher Já não tinha esperança Ela chorava Ouviu falar o nome de Jesus Esse nome poderoso que curava A esperança A esperança nela voltou Pois naquela hora ali Jesus passava Mas existia uma multidão Ela rompeu Tocou nele e foi curada Jesus, o filho de Davi, está passando aqui Até a orla do vestido dele faz curar Pois a virtude e a unção Toque agora e estenda a mão Todo poderoso está aqui Cristo já está passando aqui Ronde a multidão e toque nele Virtude sairá O todo poderoso está aqui Cristo já está passando aqui Estenda a tua mão e toque nele Ele vai te curar Ele vai, ele vai curar você O todo poderoso está aqui Cristo já está passando aqui Rompe a multidão e toque nele Virtude sairá O todo poderoso está aqui Cristo já está passando aqui Cristo já está passando aqui Estenda a tua mão e toque nele Ele vai te curar Receba 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 já O todo poderoso está aqui O todo poderoso está aqui Amém. Eu sei que a tua vida por aí Não é tão fácil de seguir Mas avante você tem que ir Jesus é quem te ama e te quer bem Chuvas de bênçãos ele tem pra te dar Você tem que lutar e acreditar Que a vitória chegará Pois Jesus é o teu escudo Então levante e use a sua fé Porque Jesus contigo é E nele você pode tudo Não pense que a vida acabou Só lembre que você é vencedor Você não é ungido pra perder Conquisto é vencer ou vencer Não diga que a vitória nunca vem Porque vitória pra você Deus tem E o mar da vida em sua frente está Deus abre o caminho desse mar E você vai passar e cantar de lá Só o Senhor é Deus O mar vai se fechar e exterminar os inimigos teus E você vai passar e cantar de lá Só o Senhor é Deus O mar vai se fechar e exterminar os inimigos teus Você tem que lutar e cantar de lá Você tem que lutar e acreditar Que a vitória chegará Pois Jesus é o teu escudo Então levante e use a sua fé Porque Jesus contigo é E nele você pode tudo Não pense que a vida acabou Só lembre que você é vencedor Você não é ungido pra perder Conquisto é vencer ou vencer Não diga que a vitória nunca vem Porque vitória pra você Deus tem Se o mar da vida em sua frente está Deus abre o caminho desse mar E você vai passar e cantar de lá Só o Senhor é Deus O mar vai se fechar e exterminar os inimigos teus E você vai passar e cantar de lá Só o Senhor é Deus O mar vai se fechar e exterminar os inimigos teus Não pense que a vida acabou Só lembre que você é vencedor Você não é ungido pra perder Conquisto é vencer ou vencer Não diga que a vitória nunca vem Porque vitória pra você Deus tem Se o mar da vida em sua frente está Deus abre o caminho desse mar Deus abre o caminho desse mar Não diga que a vitória nunca vem Eu acho aman será que a vitória não é algo assim Eu acho que você é vencer ou vencer ou vencer em terra A Tua Palavra escondi, guardada no meu coração Pra eu não pecar contra Ti, Senhor A Tua Palavra escondi, minhas vestes do sangue lavei E das Tuas águas bebi, pra ser uma oferta agradável a Ti Minha vida a Ti consagrei Meus dois talentos são pra Te servir Meus dois preciosos são Teus Não vejo razão na minha vida sem Ti Tu és meu Senhor e meu Deus Assim como o povo refina o ouro Vem Tua obra em mim completar Até que o mundo possa ver Tua glória em meu rosto brilhar A Tua Palavra escondi, Senhor A Tua Palavra escondi, guardada no meu coração Pra eu não pecar contra Ti, Senhor A Tua Palavra escondi, minhas vestes do sangue lavei E das Tuas águas bebi E das Tuas águas bebi Pra ser uma oferta agradável a Ti Pra ser uma oferta agradável a Ti Minha vida a Ti consagrei Minha vida a Ti consagrei Eu se фильм o que te consagrei Meus dois talentos são pra Te servir Meus dois preciosos são Teus Não vejo razão na minha vida sem Ti Tu és meu Senhor e meu Deus Assim como o povo refina o ouro Tem Tua obra em mim completa Até que o mundo possa ver Tua glória em meu rosto brilhar Até que o mundo possa ver Tua glória em meu rosto brilhar Até que o mundo possa ver Tua glória em meu rosto brilhar Aceite, Senhor, minha oferta agradável a Ti Amém Se você já pensou em desistir Tenha fé E não pare de sorrir Você vai ver Que o inimigo não vai entender Que o crente até mesmo chorando Ele canta por quê? Se chorar, chora nos pés do Senhor Tem Jesus Como seu consolador Deu sofrer Uma noite até pode durar Mas o crente sabe que a vitória Vem pela manhã Então cante assim Consegui Consegui Os passos de Jesus Vou levar Comigo a minha cruz Se enfim os perem nos meus pés Eu vou descansar Nos braços de Jesus Quando o crente está firme nos pés do Senhor Ele passa pela prova cantando louvor O inimigo se levanta Mas tem que cair O crente não deixa a cruz Mas leva até o fim Se cair mil ao seu lado Ele não cede, não Sempre está protegido por um batalhão Deus dá ordem aos seus anjos para proteger Bem guardado Bem guardado desse jeito Desisti Porque Consegui Os passos de Jesus Vou levar Comigo a minha cruz Se espinhos ferem nos meus pés Eu vou descansar Nos braços de Jesus Quando o crente está firme nos pés do Senhor Ele passa pela prova cantando louvor O inimigo se levanta Mas tem que cair O crente não deixa a cruz Mas leva até o fim Se cair mil ao seu lado Ele não cede, não Sempre está protegido por um batalhão Deus dá ordem aos seus anjos para proteger Bem guardado desse jeito Desisti Porque Vou seguir Os passos de Jesus Vou levar Comigo a minha cruz Se espinhos ferem nos meus pés Eu vou descansar Nos braços de Jesus Vou seguir Nos braços de Jesus Consegui Eu vou seguir Nos braços de Jesus Vou seguir Os passos de Jesus Descansar Nos braços de Jesus Amém. 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 E o abraçarei. E o abraçarei. A noiva amada adornada para o noivo dos santos dos santos adorando com os anjos. Vai trocar as flagmas pelo galardão. Igreja amada em teu coração. Inverno e a terra estremecerão A som da promessa e a igreja subirá Vai rouber o infinito e abraçar a Jesus Vai receber coroa em troca da cruz Para sempre Para sempre De nada, jamais quebrar a aliança Para sempre a igreja é santa Para adorar o rei O meu rei O Altíssimo, tremendo e digno Mestre Senhor, adorado no universo A essência do amor A estrela da manhã, vencedor Chequinar Vem e abraça este lugar Sinta a igreja, a presença marcante do noivo O amor a um som e um fogo Sinta o toque do noivo O noivo vem, sim, ele vem pra buscar a noiva Que adornada está preparada Para subir ao céu Em glória O noivo vem, sim, ele vem pra buscar a noiva Que adornada está preparada Para subir ao céu Em glória Assim como o relâmpago sai do oriente E se mostra até o ocidente Assim há de ser a vinda do noivo Para encontrar sua noiva E a noiva somos nós Lavados pelo sangue do cordeiro Cidadãos e herdeiros do céu Então prepara-te, Israel Prepara-te para encontrares com o Senhor teu Deus Diga, Maranata Ora, vem, Senhor Jesus Vem, vem O noivo vem Vem, sim, ele vem Vem, aleluia Vem, vem, vem Vem, temendo e divino Vestre Senhor Adorado no universo A essência do amor A estrela da manhã Vencedor Shekinah Vem e abraça este lugar Sinta a igreja A presença marcante Do noivo O amor ao céu e o fogo Sinta o toque Do noivo Sinta o abraço Do noivo Sinta a presença Do noivo Sinta a presença Quem é o homem que teve o poder de andar sobre o mar? Quem é ele que pode fazer o mar se calar? No momento em que a tempestade vier te afogar Ele vem com toda autoridade e manda acalmar Quem é o homem que teve o poder de fazer Israel Caminhar por entre as águas do mar vermelho Fez caminho no meio do mar para o povo de Israel passar Do outro lado com os pés enxutos puderam cantar O hino da vitória Quando estiver frente ao mar e não puder atravessar Chame este homem com fé, só ele abre o mar Não tenha medo, irmão, se me atras vem parar Deus vai te atravessar e você vai entoar Cuida a vitória Toda vez que o mar vermelho tiver que passar Chame logo este homem para te ajudar É nas horas mais difíceis que ele vai te ver Pode chamar este homem que ele tem poder Se passarem pelo fogo não vai te queimar Se nas águas tu passarem não vão te afogar Faça como Israel que o mar atravessou E no nome do Senhor o hino de vitória Do outro lado com os pés enxutos puderam cantar Se não puder atravessar Chame este homem com fé, só ele abre o mar Não tenha medo, irmão, se me atras vem parar Deus vai te atravessar E você vai entoar Cuida a vitória Toda vez que o mar vermelho tiver que passar Chame logo este homem para te ajudar É nas horas mais difíceis que ele vai te ter Pode chamar este homem que ele tem poder Se passarem pelo fogo não vai te queimar Se nas águas tu passarem não vão te afogar Faça como Israel que o mar atravessou E no nome do Senhor o hino de vitória Do outro lado com os pés enxutos puderam cantar Do outro lado com os pés enxutos puderam cantar Do outro lado com os pés enxutos puderam cantar Do outro lado com os pés enxutos puderam cantar Oh, 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 oh Não vou desistir nem parar Pra vencer eu tenho uma arma secreta Com ela ninguém pode me derrotar Se eu estou em campo de batalha é pra luta Se me alistei no exército foi pra guerreia Usar a minha arma que é meu louvor Cantar o cântico de guerra de vencedor Mas eis que estou ouvindo o gigante chamando Desarviando o povo para a guerra e zombando Está se confiando em seu próprio poder Mas a minha arma secreta ele ainda não viu Ele tem espada, ele tem escudo Ele tem lança e pensa que tem tudo Só que eu tenho Deus, eu tenho Deus, eu tenho Deus A minha arma secreta pra vencer é meu Deus Eu tenho Deus, eu tenho Deus A minha arma secreta pra vencer é meu Deus Eu tenho Deus, eu tenho Deus A minha arma secreta pra vencer é meu Deus Eu tenho Deus, eu tenho Deus A minha arma secreta pra vencer é meu Deus Pode vir vornalha, pode vir leões Pode vir muralhas se levantar nações Pode vir, pode vir, pode vir Eu tenho Deus pra lutar por mim Posso ser pequeno e muito limitado Mas sempre ao meu lado tem o meu advogado Não se engane com a minha aparência A presença de Deus em mim faz a diferença Levante-se o inferno com seus aguilhões Levante-se o mundo com suas convicções Levante-se os fortes pra querer me matar Eu tenho Deus, eu tenho Deus Eu tenho a arma secreta E com ela eu vou lutar Eu tenho Deus, eu tenho Deus Eu tenho Deus, eu tenho Deus A minha arma secreta pra vencer é meu Deus Eu tenho Deus, eu tenho Deus Eu tenho Deus, eu tenho Deus A minha arma secreta pra vencer é meu Deus Eu tenho Deus, eu tenho Deus A minha arma secreta pra vencer é meu Deus Pode vir vornalha, pode vir leões Pode vir muralhas e levantar nações Pode vir, pode vir Eu tenho Deus pra lutar por mim Posso ser pequeno e muito limitado Mas sempre ao meu lado tenho meu advogado Não se engane com a minha aparência A presença de Deus em mim faz a diferença Eu tenho Deus, eu tenho Deus Eu tenho Deus, a minha arma secreta pra vencer Meu Deus Eu tenho Deus, eu tenho Deus A minha arma secreta pra vencer Meu Deus A minha alma secreta pra vencer é meu Deus A minha alma secreta pra vencer é meu Deus O rei da glória se despiu da majestade Se assentou com pecadores Nenhum brilho ou trono revelou Quem saberia que seus olhos viram o universo sendo feito Quem acreditaria que o seu centro já regeu o tempo O homem tão simples sem ter lugar ou onde repousar Na estrebaria não é o melhor lugar pra estrear Quem notaria que sua voz chamou o mundo à existência E aquelas mãos mudou o homem à sua semelhança Como um cordeiro mudo foi levado ao matadouro Não tinha glória, seu coração na cruz rasgou Ficou calado, assinou todas as nossas culpas Não tinha manchas, no calvário não reclamou Foi maltratado e humilhado, cordeiro de Deus Mas foi fiel até o fim Que tira o pecado do mundo Revela a eternidade E sua glória em mim Mas como o leão fugirá E todo olho o verá Embora marchando ele vem Sobre as nuvens ele vem Ele é o leão e o cordeiro O mal foi vencido, o céu cantou Onde está o amor de a tua vitória O cordeiro foi morto Mas o leão ressuscitou Ele ressuscitou Como um cordeiro mudo foi levado ao matadouro Não tinha glória, seu coração na cruz rasgou Ficou calado, assinou todas as nossas culpas Não tinha manchas, no calvário não reclamou Foi maltratado e humilhado, cordeiro de Deus Mas foi fiel até o fim Que tira o pecado do mundo Revela a eternidade E sua glória em mim Mas como o leão fugirá E todo olho o verá Em glória o assalto ele vem Sobre as nuvens ele vem Ele é o leão e o cordeiro O mal foi vencido, o céu cantou Onde está a morte, a tua vitória O cordeiro foi morto Mas o leão ressuscitou Ele ressuscitou Ele ressuscitou Emmanuel, o perro, o lei da eternidade O pão da vida Pois sou o verdadeiro Deus Ele é o Senhor, libertador e salvador A rocha eterna, palavra viva é o bom pastor Jeová-Nissi, Jeová-Rafa, Jeová-Shalom Deus Adonai, Kadoshi é o Elion Jeová-Giré, o Elohim, Deus é o Shaddai E a rocha eterna, com toda glória eu o adorai Emmanuel, o perro, o rei da eternidade O pão da vida Eu sou o verdadeiro Deus Ele é o Senhor, libertador e salvador A rocha eterna, palavra viva é o bom pastor Jeová-Nissi, Jeová-Rafa, Jeová-Shalom Deus Adonai, Kadoshi é o Elion Jeová-Giré, o Elohim, Deus é o Shaddai E a rocha eterna, com toda glória eu o adorai Mas todo olho o verá E todo olho o verá Em glória marchando Ele vem Sobre as nuvens Ele vem Ele é o Leão e o Cordeiro O mal foi vencido, o céu cantou Onde está a morte, a tua vitória O Cordeiro foi morto, mas o Leão ressuscitou Ele ressuscitou Ele ressuscitou Ele é o Leão e o Cordeiro Não há, não há Ninguém como Deus não há Não há, não há, ninguém como Deus não há Não há, não há, ninguém como Deus não há Ele é varão de guerra Não há, não há, não há, não há Não há, não há, ninguém como Deus não há Ele é o Cordeiro foi vencido, o céu Himmão Ele é o Cordeiro foi vencido, o céu cantou Ele é o Cordeiro foi vencido, o Cordeiro, o céu cantou Ninguém como Deus não há Não há, não há, não há Ninguém como Deus não há Não há, não há Ninguém como Deus não há Não há lugar melhor do que na tua presença Aleluia Como os anjos te veem Eu também quero te ver Face a face O teu amor Inevitavelmente me atraiu Estou indo cada vez mais perto De ti E eu estou indo Pra um lugar da tua presença Pra um lugar da tua presença E eu estou indo Pra um lugar da tua presença Aleluia Presença E tudo que eu quero é te adorar e mergulhar Tudo que eu quero é te adorar e mergulhar Nesse amor Em tua presença A mudança de vida Em tua presença A tristeza salta de alegria Tem tua presença Tem tua presença Eu quero ficar aqui Só pra adorar a ti Foi pra isso que eu nasci Só pra adorar a ti Pra adorar a ti Eu quero ficar aqui Só pra adorar a ti Foi pra isso que eu nasci Só pra adorar a ti Senhor Oh, meu Senhor Aleluia E tudo que eu quero é te adorar E mergulhar nesse amor Tudo que eu quero é te adorar Tudo que eu quero é te adorar A tristeza A tristeza salta de alegria A tristeza salta de alegria A tristeza salta de alegria Em tua presença Eu quero é te adorar a ti Eu quero ficar aqui Só pra adorar a ti Meu Deus Aleluia Aleluia A tristeza salta de alegria A tristeza salta de alegria A tristeza salta de alegria Uma chuva Uma chuva diferente Agora está se formando no céu Temporal Temporal de bênção e poder A tristeza salta de alegria A tristeza salta de alegria A tristeza salta de alegria O fogo vai Cuidado O fogo vai descer Por esse poder É a promessa de Deus O fogo vai descer Por esse poder Já começa a acontecer Embaixo dessa chuva posso contemplar Aleluia daqui Glória e aleluia de lá Inundando os irmãos Com a bênção nas mãos Vejo milhares de anjos Vindo no imenso trovão Desse lado tem poder Desse lado tem vitória Aqui na frente tem irmãos Sendo batizados, são glória Ali no meio o fogo cai Toda enfermidade não resiste, sai Pelo santo nome de Jesus Uma chuva diferente agora está inundando esta igreja Temporal de bênção e poder Um calor tão glorioso está queimando o pecado Destruindo tudo que aflige você Quinhentos graus de puro fogo, santo e poder E já fez enfermidade desaparecer E já fez o inimigo fugir de você Uma nuvem de vitória continua na igreja A previsão nos diz que ainda vai chover Vai chover em imagens estranhas por todos os lados E desse temporal quero sair molhado Molhado e revestido por esse poder Agora o impossível vai acontecer É a promessa de Deus O fogo vai descer Por esse poder É a promessa de Deus O fogo vai descer Por esse poder Já começa a acontecer Debaixo dessa chuva posso contemplar Aleluia daqui Glória e aleluia de lá Inundando os irmãos Como a bênção nas mãos Vejo milhares de anjos Vindo no imenso trovão Desse lado tem poder Desse lado tem vitória Aqui na frente tem irmãos Sendo batizados dando glória Ali no meio o fogo cai Toda a eternidade não resiste Sai Pelo santo nome de Jesus Ali no meio o fogo cai Toda a eternidade não resiste Sai Pelo santo nome de Jesus Quinhentos graus de puro fogo Fogo santo e poder Vindo no meio o fogo cai Vindo no meio o fogo cai Vindo no meio o fogo cai Eu tenho um Deus Que não vai deixar Essa luta me matar O desespero me tomar Por mais pressão que seja A situação O controle ainda está Na palma de suas mãos O choro dura uma noite Mais alegria Ela vem pela manhã Eu creio Eu creio Só que em creio vai cantar A ilha Que a figueira não floresça E não haja fruto na vide Que o produto da oliveira amenda Todavia me alegrarei Todavia me alegrarei Todavia me alegrarei Aleluia 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 Mais os alegrãos em ti, Senhor Aleluia Aleluia Choro dura uma noite Mas alegria Ela vem pela manhã Eu creio Eu creio Eu creio O choro dura uma noite Mas alegria Ela vem pela manhã Eu creio Eu creio A ilha Que a figueira não floresça E não haja fruto na vida E o produto da oliveira amenda Todavia me alegrarei Todavia me alegrarei Todavia me alegrarei Eu creio A ilha Que a figueira não floresça E não haja fruto na vida E o produto da oliveira amenda Todavia me alegra Eu creio Eu creio O choro dura uma noite O choro dura uma noite Mas alegria Ela vem pela manhã Nós profetizamos hoje em nome de Jesus O choro dura uma noite mais alegre Em nome de Jesus O tempo de capeta está chegando para a sua casa em nome de Jesus A vida que a figueira não floresça E que não haja fruto na vida E o produto da livreza Toda a vida me alegra Toda a vida me alegra Toda a vida me alegra A vida que a figueira não floresça E não haja fruto na vida E o produto da livreza Toda a vida me alegra 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 A vida que a figueira não floresça E não haja fruto na mente E que o produto teu liberamento Todavia eu me alegrarei Todavia eu me alegrarei Todavia eu me alegrarei Desculpa E meu nome é sempre, sempre Aleluia, Aleluia, Aleluia Sua morte ali na cruz Carregando a minha dor Você se expôs por mim Se entregou em meu lugar E me deu uma nova chance Eu vou recomeçar Vou deixar na cruz Tudo que passou Tudo que ficou Pra trás Olho pra você Corro pra você Seu amor me chama Sua morte ali na cruz Carregando a minha dor Você se expôs por mim Você se expôs por mim Se entregou em meu lugar E me deu uma nova chance E me deu uma nova chance Eu vou recomeçar Vou deixar na cruz Tudo que passou Tudo que ficou Pra trás Olho pra você Olho pra você Corro pra você O seu amor me chama Eu defendo desse amor Do seu amor Mais que tudo Eu confio Eu confio Que esse amor Tem poder Pra curar Dores Vou deixar na cruz Tudo que passou Tudo que ficou Pra trás Olho pra você Corro pra você Seu amor me chama Me chama Espírito Santo Meu Consolado Espírito Santo Espírito Santo Sabes quem eu sou E mesmo assim Se importas Comigo E mesmo assim E mesmo assim Morais amigo Tu és santo Tu és santo Que outra palavra Se faz necessária Pra te descrever Tu és santo Espírito Santo Tu és santo Tu és santo Consolo, consolo, Espírito Santo de Deus Que fala comigo, que ora por mim Com gemidos inexprimíveis Em todos os momentos, vem me convencer Que sou dependente de Deus Não te afastes de mim, não te retires de mim Espírito Santo, Espírito Santo de Deus Não te afastes de mim, não te retires de mim Espírito Santo, Espírito Santo Tu és santo Tu és santo Que outra palavra se faz necessária Pra te descrever Tu és santo Tu és santo Procuro palavras pra te descrever Espírito Santo, Espírito Santo Espírito Santo, meu amigo Meu abrigo Tu és santo Renovo Tu és santo Consolo Tu és santo Ao meu espelho Santo